Em certo dia de trabalho, um escriturário ordenou e arquivou notas, recibos e outros tipos de documento que correspondem ao conjunto solução da equação. Desse modo, a quantidade de documentos arquivada por esse escriturário, ou seja, o conjunto solução, nada mais é que o valor do x. Então a gente tem que resolver essa equaçãozinha para achar o que ele está pedindo. Vamos lá, pessoal. Para a gente ter espaço, eu vou anotar aqui essa equação e vou chamar a tela branca. Então, 1, 16 avos, elevado a 2x mais 3, é igual a 64 elevado a 30 menos 2x. Agora sim, resolvendo agora a nossa equação. Para resolver, eu tenho que igualar as bases. Já troquei essa ideia com vocês. Então, primeira coisa, pessoal, eu vou inverter essa base aqui. 1, 16 avos. Sempre que invertemos a base, o expoente fica negativo. Propriedade de potência, teta e teta. Inverteu a base, o expoente fica negativo. Então, vamos lá, pessoal. Vou inverter aqui a base. Vai ficar 16 elevado a menos 2x menos 3, igual a 64 elevado a 30 menos 2x. Por que ficou negativo? Porque eu estou invertendo a base. Propriedade de potência. Agora, galerinha, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 16 e o 64. Para quê, Marcão? Para poder igualar as bases. Então, vamos lá. Se você não sabe que 16 é 2⁴, o que você tem que fazer? Fatorar. Vamos lá. 16. Fatorar é a coisa mais gostosa do mundo. Por quê? Você vai dividindo. Olha lá. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, quem é o 16? 1, 2, 3, 4. É 2 elevado a quanto? A quarta potência. Então, como ficaria aqui o 16? Ficaria 2 elevado a 4, que multiplica menos 2x, menos 3. Igual 64. Vou fatorar o 64. Quem é o 64? Vamos lá. Por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Vai dar 4. Vai dar 2. Vai dar 1. Marcão, eu fico nervoso. Calma, meu amor. Calma. Você tem que ter calma. Por quê? Se você errar um número, você erra a questão toda. Então, quem é o 64? Na forma fatorada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 2 elevado a sexta potência. Então, aqui ficaríamos com 2 elevado a 6, que multiplica 30, menos 2x. Agora sim, pessoal. Agora sim, pessoal. Bases iguais, expoentes iguais. Então, repete aí na sua casa. Bases iguais, expoentes iguais. Agora sim, eu posso igualar os expoentes. Então, ficaríamos com 4. Vou aplicar já aqui a distributiva. Não, não vou aplicar, não. Vou ficar aqui no passo a passo, para você não se perder. Beleza? Passo a passo, devagarinho, para você não se perder. Então, igualando os expoentes. Isso é igual a 6, que multiplica 30, menos 2x. Vou apagar aqui a forma fatorada. Ah, Marcão, eu não copiei isso. Calma. Calma. Estou falando com você. Calma. Por quê? Esse vídeo vai ficar aí. E depois você pode dar aquele pause maravilhoso. Você virou o senhor pause. Depois você vai voltando o vídeo. Não tem problema nenhum. Maravilha? Então, vamos lá, galerinha. Vamos lá. Continuando aqui. O que eu vou fazer agora? Estou indo passo a passo, para você acompanhar. Agora, virou brincadeira de criança. Por quê? Vou aplicar a distributiva aqui no primeiro parênteses. Está 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. Cuidado com o sinal. 4 vezes menos 3, vai dar menos 12. Isso é igual. Vou aplicar a distributiva aqui. Tia Teteca. Vamos lá. 6 vezes 30, 180. 6 vezes menos 2, vai dar menos 12. Olha o sinal. Cuidado. Aí, vamos lá, pessoal. Letra de um lado, número o quê? Do outro. Não é isso? Então, ficaríamos com menos 8x, mais 12x, igual a 180, mais 12. Por quê, tio Marcos? Porque quando troca, muda o quê? O sinal. Inverte o sinal. Então, se aqui é menos, quando passar para o outro lado, vai ficar mais. Se aqui é menos, quando passar para o outro lado, vai ficar mais. Beleza? Menos. Ficou mais, não é isso? E menos, ficou mais. Beleza. Está tudo ok. Agora, a quantia. Menos 8, com mais 12, vai dar 4. 4x, igual a 180, mais 12, vai dar 192. Não sabe a quantia de cabeça? Vai para o cantinho da prova, sem fazer barulho, para não atrapalhar o colega. Aí, você vai pegar 192 e vai dividir por quanto, Marcão? Por 4. Olha lá. 19. 19 por 4, vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 19, está faltando quanto? 3. Abaixo 2. 192 dividido por 4, vai dar 8. 192 dividido por 4, vai dar 8. Resto o quê? 0. Então, pessoal, 192 dividido por 4, vai dar 48. E, com certeza, isso tem lá nas opções. Vamos dar uma olhadinha? Qual é o nosso gabarito? Está aqui, ó. Letra E, de Eu Vou Passar na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Maravilha?